Jovem Pan ponto com ponto BR Rogério Cine pra fazer a cobrança do pênalti para o São Paulo estamos nos agréscimos já autorizado Rogério Partiu bateu Gol do São Paulo Rogério Cine camisa zero Metade do caminho andado agora De pênalti Rogério Cine do canto O goleiro acertou o canto Mas o pênalti foi muito bem batido Rogério Cine O capitão voltou E pra colocar a bola na rede De pênalti Rogério Cine está marcando Na Arena Castelão em Fortaleza Metade do caminho andado Placar da Copa do Brasil agora São Paulo um Ceará zero Dois Carlos Essa aí passou Do lado entrega para Thiago Mendes Na esquerda Reinaldo Mano a mano Cortou pelo meio Limpou a jogada Não evoluiu Soltou mais a frente Entrou pro Ganso De calcanhar Entregou pra Wilder Ajeitou Thiago Mendes De fora bateu Pregou Golaço Gol Do São Paulo Tiago Mendes Tiago Mendes Uma bomba Da entrada Da grande área O São Paulo Trabalhou na entrada Da grande área Tiago Mendes Dominou e arriscou Canto Direito baixo Baixo do goleiro Luiz Carlos Belo gol E o São Paulo Marca o segundo Placar que neste momento Classifica o São Paulo Para a próxima fase Da Copa do Brasil 35 pro fim do jogo Tiago Mendes Boa garoto São Paulo 2 Ceará 0 Luiz Carlos Essa aí Passou Belo gol De fora da área Para fazer a festa Do futebol Para fazer a alegria Da torcida do São Paulo São Paulo 2 Ceará 0 O detalhe do gol Fred Júnior Vai pra entrada Da grande área Vai passar Bruno É servido Chegou no fundo Grande momento Bruno no fundo Bateu pra trás Pato meteu pro gol É gol Gol Do São Paulo Que felicidade Alexandre Pato Camisa 11 É pra sacramentar A classificação Do São Paulo Show crise Show crise É o terceiro gol Do tricolor Da Arena Castelão No toque de bola Na direita Aqui pra grande área Alexandre Pato De primeira Solta a bomba Pra marcar o terceiro Do São Paulo 15 pra terminar 15 pra terminar Na Arena Castelão Boa Alexandre Pato Boa Alexandre Pato Marca São Paulo 3 Ceará 0 Luiz Carlos Essa aí Passou Essa aí passou 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 Tchau 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 E o que bem amado Já vem pra